Salve, salve galera do YouTube, estou aqui para mais um vídeo com vocês, onde eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse câmbio de transmissão variável aqui, vou mostrar para vocês agora a terceira parte e como que eu consegui montar essa parte aqui, valeu, aí tem a parte 1 e a parte 2, eu vou botar os cards aí, você pode clicar aí no cardzinho que eu vou colocar aqui, aí você pode clicar aí para poder ver a primeira parte e a segunda parte, e você que não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, valeu, deixa um joinha para a gente aí, e vamos que vamos, vamos para o vídeo. Comprei uns rolamentos aqui, uns rolamentos para mancal, esse rolamento de mancal TF204, exato, ele tem 20 milímetros aqui ó, aqui, eu acho que vai encaixar esse rolamento aqui no grau ó, isso aqui eu acho que eu não vou comprar os mancais não, eu vou colocar esse tubo aqui mesmo, 20 reais cada, então quer dizer, não achei caro não. Tchau, tchau. Olha galera, ó, cortei um pedaço do tubo, já encaixei um rolamento aqui, tá vendo ó, encaixei um rolamento aqui, tá vendo, eu fiz um rasgozinho para não ter que tirar o pino do rolamento, deixar o rolamento original, porque se eu resolver botar um mancal no futuro, o rolamento está aproveitável, mas ó, já está encaixando certinho aqui ó, e esse aqui vai entrar assim ó, e esse aqui vai entrar assim ó, ó, tá vendo ó, aí é só fazer um rasgozinho aqui, para poder esse pino aqui entrar, ele tem que descer o suficiente para entrar o pinhão, tá vendo ó, então ele, tem que encaixar ele todo aqui para poder o pinhão entrar e ficar filé, vamos fazer isso agora, tá vendo ó, eu fiz desencontrado aqui, para não, para não enfraquecer né, aqui tem um entradinho, um rasgo, eu botei o rasgo para cá para não, não enfraquecer o tubo, agora eu vou encaixar ele aqui ó, arrumar alguma coisa e bater para ele, prender aqui ó, aí ó, já coloquei o, o rolamento, eu acabei perdendo a travinha daqui, fiz o rasgo e a travia escapuliu, mas, já coloquei o rolamento no lugar ó, tá vendo, já coloquei o pinhão, já botei a trava, tá vendo, tá tudo ok ó, peguei uma cantoneira ó, grossa, uma cantoneira grossa, tá vendo, só dei duas cantoneiras em cima, mas já, na medida para, para essa peça vir aqui ó, e encaixar certinho aqui, tá vendo ó, aí galera, já fixei na cantoneira ó, agora é só montar ó, ó, só que, ó, 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 ó. E aí E aí galera, ó Peguei uma bateria de no-break Tirei o chumbo dela E botei aqui pra derreter, tá vendo, ó Um pouco eu já derreti Coloquei ali, ó Tá vendo, ó Aqui, ó Aí eu fiz uns furos na madeira aqui, ó Pra poder Colocar o chumbo aqui, ó Aí eu vou colocar o chumbo aqui Pra depois o chumbo encaixar lá Nos roletes Pra ficar mais pesado Lasquei a madeira Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Olha o problema Isso aqui é porque um pedaço já tava frio Completei e ficou emendado, tá vendo? Agora é só descravar, tirar daqui, ó Isso aqui também Aí eu vou botar isso aqui Nos roletes lá Aí galera, agora Eu vou filmar aqui O movimento dela aqui Porque eu não tô tendo coragem de andar Da alta velocidade, não Aí amor, quando eu tiver filmando Você vem com ela aqui assim, ó E vem chegando perto Até aqui assim, ó Filma aqui assim, ó Falou? Já tá filmando E aí Não sei se você chega pra ver a direção Olha, quando eu tiver acelerando Aí, agora eu vou fazer um teste drive Olha, olha, olha Olha Boa noite. 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 sem fazer esforço algum está perdendo endivista está até perdendo endivista pega o sambão pega o sambão ali pega a retinha do sambão pega a retinha do sambão aí eu volto e vou embora pega a retinha do sambão pega a retinha do sambão vamos ver aqui 60 só não está andando mais aqui porque está buraco demais muito muito buraco muito emendado o asfalto vai mais lá? vai ali aí lá no DPM eu volto aqui é muito cura é o cura é o cura é o cura é o cura É isso aí, ó, 60km tá brincando, esse espaço é pequeno pra poder atingir uma velocidade maior. Não tem coragem de botar a máscara não. Dá pra ver que a moto tá pedindo, mas o piloto ainda tá, ainda tá meio com medo ainda. Tô! Tchau! 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 E aí E aí E aí